O aumento do ISP resume a forma como decorreu este debate orçamental, de forma opaca e pouco transparente, porque ainda nem o Orçamento de Estado tinha sido aprovado e já o Governo por via de uma portaria aumentava brutalmente o ISP, mas aumentava com um argumento, o argumento que este aumento do ISP ia compensar a descida do preço do petróleo. Este argumento evidentemente já caiu por terra, porque o aumento do ISP foi superior à descida do petróleo. Mas no dia 11 de fevereiro, o Sr. Secretário de Estado dizia, será possível aliviar o ISP se o preço dos combustíveis aumentar? Sr. Secretário de Estado, o preço já subiu, para quando a portaria? Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada.